Salve galera, Douglas Panetinaré com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma missão, tá galera? Mostrar aqui para onde a gente encontra aqui o lago está infectado, galera Muito louco mesmo, aquela aldeia infectada, beleza? Muitas pessoas estão com essa dúvida aqui e como que faz também esta bomba de gás Já tem um vídeo no canal aí, mas vou mostrar aqui para vocês Para a gente poder estar produzindo essa bomba de gás é nesta bancada aqui E para quem não tem liberado ainda, não está liberado a Eva ali Primeiramente tem que estar fazendo as missões iniciais aqui do Porto, beleza? Já tem vídeo no canal ensinando todas as missões iniciais aí, tá? Então dá uma acompanhada aí para você não ficar muito perdido, certo? Então vamos colocar aqui, já pegamos todas as coisas A bomba aqui Eu vou testar ela também porque está pedindo para a gente tacar uma granada lá Eu quero ver se essa daqui funciona Ou se é só a outra também, tá? Exploda o lago de peixes Os com alha na aldeia infectada, tá? Vamos ver se essa granada aqui funciona Deixa eu colocar aqui para selecionar a missão Aceitar a tarefa E se bora! Beleza? O mapa que a gente vai ir é este daqui, tá? Atualizado, eu só entrei nele, tá galera? Eu nem... Vamos fazer aqui esse procedimento aqui Vou mostrar para vocês, vamos lá Beleza? Chegando aqui, ó Tenta não chamar a atenção dos zumbis Vamos aqui por trás mesmo Deixa eu ir abaixado Porque sempre pede missão Para a gente estar fazendo eliminação de zumbis aqui Ele vai ver a gente Vem cá Opa, será que a minha arma chega lá? Beleza, já viu esse aqui? Não tem problema Fazer eliminação Trita pontos aí para casa Se... Se expor Beleza, perfeito Vamos circulando O lago vai estar lá atrás, tá galera? Vamos aqui na maciota Vamos ver até onde dá para a gente ir Ali, eu acho que aquele zumbi vai ver a gente Deixa eu fazer eliminação desse daqui então, ó Perfeito Certo? Esses negócios aqui tem que tomar cuidado Porque às vezes pede missão Para a gente poder estar fazendo eliminação deles Beleza? Opa, opa, opa Ninguém pode me ver O lago vai estar lá atrás Estamos chegando próximo Só que esses aqui a gente vai ter que fazer eliminação Porque ele está bem de frente com o lago Beleza? Tem mais um ali também, mais um inimigo Deixa eu ver se a gente vai poder Não, não tem como passar abatido por ele Aparentemente não, né? Eita, pega Ele já viu a gente Não está vendo mais Certo? E chegamos aí no laguinho, galera Coisa boa, rapaz Eita, nem vi o barato aqui Caramba Esse negócio aqui eu vou te contar Está tirando dois de energia, mano Pronto, retirei o cérebro Nem precisava desse cérebro aqui, beleza? Vou pegar aqui agora E no lago aqui Não posso pescar com uma vara Você precisa desse produto, tá? A gente vai tacar ele aqui no lago Aqui, ó E catapum Ah, moleque Sucesso, beleza? Então a gente não precisa Estar utilizando a granada normal Aqui a gente consegue esse peixe Aparentemente até agora não serve pra nada esse peixe Mas Como ele ainda não tem ali Não saiu toda a temporada Não saiu todos os secundes Provavelmente ele vai servir pra alguma coisa Sei lá, atrair zumbi Mano, eu tenho certeza que esse peixe vai ser muito importante aí Ou não, né, galera? Mas aí pelo menos tem a missão aqui pra gente concluir Então quando vier aqui não utiliza a granada Faz isso daqui, tá? Essa granada de gás Que você... Mano, é muito fácil Você vê os itens lá É zumbi A gente matando zumbi E não gasta da granada aqui, certo? Beleza, galera? Então é um vídeo bem rapidinho aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou, se inscreva no canal Marque as notificações aí Pra você não perder nenhuma novidade Deixe seu likezão no vídeo Pra apoiar aí o conteúdo do canal Beleza? Um grande abraço Se... Fui!